E aí corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui para você, mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor. E nesse fim de domingo, é a hora que você está aí na televisão, olhando seu WhatsApp, porque entrou a propaganda, você acabou passando e parando desse vídeo. Ou até você que está aí no seu notebook planejando sua semana. E isso é para você que vai começar sua segunda-feira e talvez esteja planejando ou até mesmo não planejou nada. E é de extrema importância que você utilize essas duas estratégias que eu aplico na minha rotina durante a semana. E que eu te digo, muitas das vezes quando eu não faço isso, eu passo o dia e eu acabo vendo que eu não fiz as coisas que eram de fato importantes ser feitas. E também te digo que não é tão simples implementar isso, até porque é algo novo quando você implementa dentro da sua rotina. Você tem uma rotina, mas às vezes a sua rotina não é a rotina ideal para você que quer alcançar os seus objetivos. Então, vamos lá. A primeira dica para que você tenha uma produtividade maior durante o seu dia, para que você alcance os seus objetivos, seja de vender mais, seja de colocar o teu negócio no digital, enfim. É separar três atividades. Antes de entender isso aqui, quando eu ia organizar a minha semana ou o meu dia, eu chegava na minha agenda e escrevia tudo que eu ia lembrando que eu não tinha feito. Seja coisas importantes ou seja as coisas que não eram importantes. Eu ia lembrando e escrevendo. E quando eu terminava, tinha 200 coisas, não dava nem para escrever mais na agenda. Eu tinha que colocar um papel, grampear em cima assim e escrever em cima, que era muita coisa. E aí eu começava o dia todo, fazia uma coisa, marcava com marca texto verde, ia fazendo, fazendo, fazendo. Chegava no fim do dia, não fiz quase nada. Então, o que você precisa entender? Você precisa fazer três atividades principais. As três atividades que vão te dar resultado durante o seu dia. Escolha três, as três mais importantes e faça elas primeiro. O resto, esquece, faz as três atividades. É claro que você não vai passar o dia todo fazendo as três atividades. Você vai fazer primeiro as três principais atividades. Deu para entender? Então, vamos para a segunda dica agora. Segunda dica é o seguinte. Você precisa distribuir as tarefas que você faz em blocos. Como é isso? Imagina aqui, eu vou colocar aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui é um pouco pequeno, mas vai dar para você entender. Então, se você observar aqui, eu vou passar um traço aqui em cada um. E vou separar aqui em um, dois, três, quatro. Esses dois aqui vão ser manhã. E esses dois de baixo vão ser tarde. Agora, identifica aqui que eu tenho um, dois, um, dois. Eu tenho dois blocos pela manhã e dois blocos à tarde. Ou seja, de oito às doze eu tenho o quê? Uma, oito, nove, dez, onze, doze. Quatro horas. Então, duas horas aqui, duas horas aqui. O que acontece? Eu preciso determinar as minhas atividades em blocos. Porque não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa fazer as coisas uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, vamos dizer que a primeira coisa que você faz nas duas primeiras horas, na segunda, é atender os clientes. Ligar para os clientes, né? Então, bota aqui. Ligar para clientes, certo? Depois disso, você, que você separou isso, eu boto aqui. Responder e-mails. Aí, depois, eu coloco aqui que na parte da tarde, eu vou gravar vídeos. Vídeos, tá? E aí, eu vou determinando durante a minha semana os blocos que eu preciso fazer. Você ainda pode colocar alguns sub-blocos. Por exemplo, uma coisa que toma muito nosso tempo é o Facebook e o WhatsApp. Então, você pode separar blocos para olhar o seu WhatsApp e para olhar o seu Facebook. É claro que, assim, é um pouco complicado isso. Porque nós, corretores de imóveis, recebemos muitos clientes pelo WhatsApp. Mas, às vezes, a gente fica preso no WhatsApp e 90% do tempo que a gente está preso não foi atendendo o cliente. Foi olhando um grupo que tocou. Foi olhando uma coisa que não era do momento. E você precisa identificar as coisas que tomam o teu tempo, retira elas da tua vida e faz, de fato, o que é importante para você. Então, só para finalizar, você precisa entender que você precisa separar três coisas importantes para que você faça nesse dia. E você precisa organizar a tua semana em blocos. Só mais uma dica para que você entenda mais claramente isso aqui. É o seguinte, quando um amigo te pede uma reunião ou quando um cliente te solicita uma visita, se você tem blocos, você determina exatamente qual horário você vai encaixar com aquele cliente. E você cria até uma escassez, porque você não simplesmente o cliente vai ligar e vai falar Ah, você pode que horas? Você pode agora? Você pode... Então, você cria uma escassez. Não, eu preciso ver na minha agenda o horário de eu fazer isso. Porque você tem... Cliente é prioridade. Mas só que você tem outras coisas que vai gerar resultado, tão quanto como atender o cliente. Montar uma campanha no Facebook, cadastrar um imóvel no teu site, num portal específico. E você precisa organizar isso da melhor forma possível. Você não pode deixar essas coisas se der para fazer. Você tem que ter momentos, porque isso também é importante na sua vida. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.